Então vem bola parada, vem sempre lance perigoso ali pro time do Fortaleza. Você vê que a chuva já aperta, né? O árbitro tá ali no detalhe pra você. Olha o cruzamento, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do Remo! Renan Tiago de cabeça pra abrir o placar na rua Javari. Escanteio batido do lado direito de perna esquerda pelo Matheus. Na cabeça do Renan que desviou. Sem chance pro goleiro Bruno Guimarães. Na reta final do primeiro tempo, o Remo Leão mostra a força e abre o placar. 1 para o Remo, Renan Tiago de cabeça. 0 para o Fortaleza. O Remo demorou pra chegar. Mas quando chega foi certeiro. Abre o placar, Giovana Kiel! E não adianta você ter o domínio e não aproveitar, né? O Fortaleza teve maior domínio no jogo, mas o Remo soube aproveitar melhor as chances que criou ao longo desse primeiro tempo com esse gol. o Igor. e o Obrigado.